Água encanada, esgoto tratado e lixo no lugar certo. As obras de saneamento básico em 57 municípios do Paraná ganharam um reforço de R$ 1,5 bilhão. Excelentíssimo presidente Michel Temer, a sua sensibilidade, o seu espírito democrático, o seu reconhecimento da importância do nosso Estado e das ações do seu governo em favor dos brasileiros, privilegiando o Estado do Paraná. Nesta área de saneamento em especial, onde os mais beneficiados são aqueles das camadas mais pobres da nossa população. Até o final do ano, outros R$ 2 bilhões vão ser destinados a obras de saneamento em todo o país, totalizando em 2017, R$ 6 bilhões de investimentos no setor por meio do programa Saneamento para Todos. O recurso vai financiar medidas que acabam por melhorar as condições de saúde e de qualidade de vida da população. A economia crescendo, a arrecadação cresce, a arrecadação crescendo. Nós temos recursos para praticar atos, tal como aquele que hoje nós estamos aqui praticando. E quero dedicar muito desses recursos para o saneamento no país. Toda vez que você cuida do saneamento, na verdade, os índices todos revelam que o cuidado com o saneamento significa cuidado com a saúde. O presidente também fez um balanço das obras tocadas desde que assumiu o governo e voltou a defender a importância da reforma da Previdência. Nós jamais vamos desistir da Previdência. E não vamos desistir da Previdência em nome do Brasil. Então, salvar a presidência do nosso país é salvar o país, salvar o Brasil. E não vamos desistir da Previdência. Isso é desistir da Previdência